A Câmara de Dirigente e Logistas de Caxias promoveu a 10ª edição da campanha Natal Sensacional CDL em 2016. Com o tema, chegou a sua vez de ganhar. Teve 10 prêmios em dinheiro, sorteados na Praça do Ponteon, neste sábado, 7 de janeiro. É um, é dois e é três! Esse ano nós tivemos um grande diferencial pela crise econômica que nós vivemos. A CDL entendeu que seria muito mais justo nós oferecermos dinheiro em espécie para os ganhadores. E isso foi o que ocorreu. O primeiro lugar ganhou 30 mil reais, sendo que ao total nós distribuímos 57 mil reais em prêmios. Segundo informações da CDL, este ano a campanha teve muito mais adesão de lojistas. A expectativa foi boa, entrou novos lojistas, pequeno empresário, loja de bairro entrou. Abrangeu todo um comércio que atende pequeno e médio porte. No Natinho, é um dos lojistas que participa todos os anos. E a gente fica feliz, né? Já premiei uma vez, né? Dessa vez na minha loja não premiou ninguém, mas eu estou feliz, estou satisfeito com quem ganhou esse prêmio. E ano que vem nós estamos juntos novamente, mais uma vez, do Natal Sensacional para a CDL. O prêmio mais desejado era o de 30 mil reais. O ganhador foi Felipe Oliveira Penha. O segundo prêmio, de 10 mil reais, quem ganhou foi Samanta Carvalhedo Araújo. O terceiro prêmio, de 7 mil reais, para Eva Carvalho de Souza. Quarto prêmio, no valor de 5 mil reais, premiou Paulo Henrique Penha. Quinto prêmio, de 3 mil reais, a sortuda foi Evanete Araújo da Silva. Sexto prêmio, no valor de 2 mil reais, foi para Ivanilda de L. Silva. A partir da sétima até a décima premiação, foi no valor de 500 reais. E os premiados foram Jacirene Couto da Silva, Luiz Davi Alves da Silva, José Oliveira de Assunção e Juliana Lima Santos. A partir de segunda-feira, o sorteado já pode estar procurando a CDL, senão a gente já tem os funcionários disponíveis para já estar procurando, ligando e localizando o endereço para fazermos a entrega.